Você vai passar o carnaval em Uberlândia? Nós fomos conferir o ensaio das duas principais escolas de samba da cidade e ver como é que está o preparativo para essa grande festa. Confere aí! Vai ser um lindo carnaval e todo mundo pode estar ciente que vai ser um dos melhores carnaval que teve aqui Uberlândia, tenho toda certeza, porque toda escola está batalhando, trabalhando a tempo. Nós estamos convocando aí toda essa comunidade do samba, o samba de Uberlândia aí. É um samba que tem tradição, nós temos aí mais de 50 anos de história e é importante o apoio da comunidade, quem não vai descer lá, ir à avenida para assistir. Nós tivemos aí no ano passado 30 mil pessoas assistindo os desfiles. Esse ano a gente espera que tenha aí no mínimo esse mesmo público, a expectativa é até maior. O nosso carnaval está muito gostoso. O nosso prefeito está fazendo uma ótima coisa que está ótima demais, que é o nosso carnavalzinho da época. Tem as marchinhas na quinta e na sexta, as escolas estão se preparando para vencer o carnaval. Os dois blocos estão ali, uma briga acerrada. Vamos fazer tudo o possível, né, para a gente tentar ser campeão, porque vem ganhando de nós aí a Tabajara, né, 200 anos. E nós estamos fazendo um bom trabalho para nós conseguirmos derrubar ela. Então quem for na avenida vai ver, vai curtir uma escola bonita, alegre, descontraída. E ganhar é consequência de um bom desfile, né. O estado de Uberlândia vai para a avenida, precisa de é o chatão. O chatão precisa da galera, precisa do povo, inclusive o Pai Bom Jesus, que é da gente, dá uma força para a gente, para a família do chatão, para a gente chegar lá. A Tabajara está bonita, então ela vem de novo com carnaval novo, um carnaval diferente. Então ninguém vai perder nada. Eu sei que as nossas escolas aí, concorrentes, também estão fazendo um trabalho bonito, um trabalho interessante, e a disputa vai ser boa aí. Eu estou convidando, que não vai viajar para a avenida não. Pode ir assistir esse discípulo, vai ficar muito desrespeito. Para quem gosta do carnaval de rua, vai ficar louco, porque essa escola vem bonita. Está todo mundo fazendo um bom trabalho, vai ser uma disputa muito grande. Vamos curtir o carnaval de Uberlândia, que está assim, muito bom. Não viajem, venha ver o carnaval de Uberlândia, que vai ser, esse ano também vai ser ótimo. Venham que vocês não vão se arrepender. Sexta-feira, a partir das 8 horas, aqui na Praça Clare Mundo Carneiro, carnaval à moda antiga. Sábado tem o DJ Doutel e a banda Esquema Novo. E no domingo, dia 6, a partir das 8 horas, na Avenida Monsenhor Eduardo, você pode conferir o desfile dos blocos e das escolas de samba. Segunda, às 3 da tarde, é a apuração das escolas de samba. Vamos ver quem ganhou. E por fim, na terça-feira, dia 8, o desfile da vitória das escolas de samba. Para mais informações sobre o carnaval de Uberlândia, acesse o site da prefeitura. Estação primeira de bandeira. E aí, Yesenio? Eu vi um povo campeão... Aquei o povo!